Exatamente, Allan Henrique, uma pesquisa confirma o crescimento de 6% da TV Alterosa Sul e Sudeste de Minas. A TV Alterosa Sul e Sudeste de Minas, sediada em Varginha, tem motivo de sobras para estar em festa com seus telespectadores e colaboradores. A emissora comemora mais de 6% de crescimento da audiência em 2022, comparada ao ano anterior, de acordo com a pesquisa do Catar e Bop, realizada no dia 8 de 6 a 4 de 6 de 2022. De acordo com a pesquisa, o jornalismo local foi um dos produtos que apresentaram resultados expressivos. Tanto a TV Alterosa Alerta, exibida na hora do almoço, quanto o Jornal das Sete, apresentaram números de audiência bem superiores ao da emissora terceira colocada, Allan Henrique. O Alterosa Alerta teve um pico de 20,18% de participação no horário de 11 até às 12h15 e o Jornal das Sete pico de 11,14% de participação. De acordo com a emissora, a pesquisa reflete o trabalho intenso voltado para as comunidades do Sul e Sudeste de Minas, com jornalismo que dá espaço exclusivamente às notícias regionais. Além disso, a emissora destaca também com eventos realizados em dezenas de cidades da região. São campeonatos de futebol, futsal e torneio de pesca, corridas e também eventos festivos, como o Festival da Alegria Natal para Todos e etc. Notícia de um dos principais veículos de mídia impressos do Estado de Minas, o Estado de Minas. Informação no Fala Mais, Allan Henrique. Informação no Fala Mais, Allan Henrique.